O goleiro Jordan, que vem do Campeonato Paulista, defendeu a equipe do Águia do Noroeste, no Candangão. Seja bem-vindo primeiro, Jordan. E qual a expectativa para esse campeonato? Primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela recepção. A expectativa é sempre a melhor possível. Todo clube que a gente chega, a gente procura fazer o melhor. E buscar sempre o objetivo de todo time, que é ser campeão. Então, aqui a gente vê que o trabalho está sendo bem feito pela diretoria. O clube ficou... está dando uma estrutura boa. O grupo ficou forte. Então, a gente vai em busca desse título aí. A terra do Fabrício. Ele vem de lá, terra esportiva presente nessa coletiva de imprensa da apresentação do Paracatu. Goleiro Jordan, qual que é a tua verdadeira expectativa para esse Candangão? Já havia disputado, já tinha jogado aqui no Centro-Oeste, aqui na região... Porque, afinal de contas, o Paracatu, estando no Sudeste, disputa o Brasiliense. Não, para falar bem a verdade, eu nunca vim para o lado de cá, né? Eu sempre joguei em Minas Gerais e São Paulo. Então, quando o Ranieri me ligou, assim, eu aceitei pelo desafio, que é uma oportunidade de estar abrindo o mercado. E pela seriedade também que foi posta, pela seriedade que foi proposta, a forma de trabalho. O treinador, eu não cheguei a trabalhar com ele, mas já ouviu falar muito bem, nas minhas passagens para o São Paulo, já ouvi falar dele. Então, acho que a gente está no caminho certo. As expectativas aí, eu acho que o torcedor pode ficar bem tranquilo aí, que esse ano a gente vai conseguir fazer o mundo com o ano. Além do Guarani, qual o outro equipe que você investiu, e nesse elenco do Paracatu que foi apresentado hoje, já tem alguém que você já conhecia antes, já jogou com alguém aqui? Além do Guarani, eu já joguei pelo Tupi também, já joguei pelo América Mineira, no Campeonato Série B, Copa do Brasil. Já atuei pelo Ipatinga, na Série C também. E aqui é complicado, é difícil de acontecer, mas pela primeira vez que eu estou apresentando no grupo e ainda não convivi com nenhum jogador. Mas nesses dois dias que a gente está trabalhando aí, já deu para ver que o pessoal aqui é bem amigo, vai ser mesmo, vamos tornar aí uma família para poder alcançar o objetivo desejado. Mas a pré-temporada é justamente para isso, para conhecer cada jogador, cada qualidade, habilidade de cada um, não é isso? Com certeza, a pré-temporada é usada para poder dar um entrosamento, algum jogador que tem alguma deficiência, quando é colocado em campo com outro jogador, às vezes um consegue preencher a deficiência do outro, no caso das posições que jogam sempre em dois, é volantes, meias, um tem alguma dificuldade para alguma coisa, o outro consegue preencher a dificuldade que ele tem, para isso que serve a pré-temporada, eu acho que a gente está no caminho certo, essa pré-temporada aí, vamos colher bons frutos. O Jordão é um metro e noventa, experiente, já jogou em grandes clubes aí, na Minas Gerais, já teve a oportunidade de jogar no Mineral Montado, quais foram as principais características do Jordão? Acho que eu sou um cara comunicativo, um cara que ali atrás, o cara está sempre organizando a defesa, para a gente evitar esses erros de marcação, essas coisas assim, Acho que mais é isso, o resto aí a gente pede para o torcedor estar acompanhando, a diretoria, o pessoal, vocês mesmos da imprensa, que vocês tirem as conclusões e possam estar falando melhor. Feita uma pré-temporada, como já citamos aqui, a tua expectativa a gente já foi dita, agora a gente pergunta, qual que é o teu estilo? É Tafarel? É Dida? É aquele pegador de pênaltis? Quem é o goleiro Jordão? Ah, eu acho que estilo, para poder falar assim, essas comparações que você fez aí, foi, se Deus me abençoe, eu vou conseguir ser como eles, mas, como se diz, eu estou tentando, estou tentando aí colocar o estilo Jordão, para daqui 10 anos, daqui 15 anos, poder ouvir essa mesma pergunta que você fez, quando tiver outro goleiro aqui no meu lugar, você poder perguntar assim, você é qual o estilo? Estilo Jordão? Estilo? Então, acho que a gente vem para poder trabalhar, cada um tem o seu estilo, eu tenho minhas qualidades, como tenho as minhas deficiências, e estou aqui para poder corrigir as minhas eficiências e aprimorar as minhas qualidades. Agora, uma brincadeira aqui, alguém já te chamou de Glegg, ex-goleiro do Guarani, da portuguesa? Não, isso não, convivi com ele na América, quando eu estava na América em 2010, mas nunca foi feita essa comparação. Mas as aparências são iguais, né? Ah, mas só porque, só porque, branco, 1,90m, mas tem mais gente que é parecida. Ô, Jordão, para encerrar, o Sádica da Esporte, toda a imprensa de Paracatu, te deseja boa sorte, seja bem-vindo, que Deus abençoe você aí na meta, né, o gol do Paracatu Futebol Clube, estamos juntos, fechados aí para o Canagão 2017. Muito obrigado, queria agradecer, quero deixar um recado para a torcida, estamos juntos também, em 2017, o Águia do Noroeste vai estar chegando aí para poder brigar.